Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como que está o meu cabelo, tá? Já tem uns dois anos e meio ou três, eu já nem me lembro mais quanto tempo que eu uso o Finasterida. Tem vários vídeos aqui sobre Finasterida, me inoxidiu nem tanto porque eu comecei a usar e parei e foi isso. Bom, então eu vou mostrar como está o meu cabelo hoje, já que alguns pediram aqui nos comentários. Vamos lá. E ele está assim, ó. Ele tem muito mais volume do que ele tinha e essa é a parte crucial, né? As entradas. Isso aqui eu tinha muito mais. Eu não considero mais entrada, eu considero que é do formato mesmo do meu cabelo. Aqui teria a solução de crescer mais se eu fizesse aquela... é como se eles colocassem minoxidil, se eu não estiver enganado, com agulha. Tem um nome específico. Mas isso custa pelo menos 4 mil reais. Então não é uma possibilidade. Eu estou de boas com isso aqui, não me atrapalha em nada. Agora, aqui ó, como vocês podem ver, está até nascendo uns pequenos. Então sempre vai nascendo. E é isso, o volume também tem. Agora mexendo, não vou conseguir arrumar. Mas ó, olha aqui dos lados também. Ele está grande, tá? Eu estou até pensando em fazer um vídeo de como cortar o cabelo sozinho. Então estou deixando ele crescer um pouco aqui. Vamos ver como que fica. É isso, gente. Por mais que eu poste vídeos com outra temática, outras coisas, se você tiver dúvida de finacerida, de cabelo, alguma coisa que você quer que eu faça, teste, me manda nos comentários, pode ser em qualquer vídeo, e aí eu vou e faço. Porque se eu ficar só falando de finacerida, se você olhar todos os vídeos que eu já fiz aqui na playlist de finacerida, já está tudo explicado. Então eu não sei mais o que falar de... diferente sobre a finacerida, porque tudo que eu tinha para falar eu já disse e vocês já perguntaram e eu fui respondendo. Mas se tiver alguma outra dúvida, que sempre vai gerando para vocês, fala e aí pensa, ah, vou fazer. Nem esse daqui do cabelo, como é que ele estava, porque eu não tinha ideia que vocês queriam saber, tá bom? Então tem uns dois anos e meio, três que eu tomo. A minha rede social mudou o nome, tá? Arroba Ramon Photoshop. Talvez continue esse, talvez volte, eu não sei, tá? Eu queria arroba Ramon Carvalho, mas já tem, então não achei outro. Por enquanto é isso, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixe seu like, comente e compartilha e dúvidas sempre aqui ou em qualquer outro vídeo, tá? Tchau!